Eles provavelmente estão tentando nos contatar neste exato momento. Eu prevejo que estamos passando por este espaço agora, captando mensagens de rádio que poderíamos detectar com equipamentos que poderíamos construir se soubéssemos onde direcionar o detector e qual frequência sintonizar. Então, ele está bem aqui agora neste espaço. Pense em um objeto que viaja pelo espaço há mais de 40 anos, afastando-se cada vez mais da Terra. Essa é a realidade das Voyagers, a mais distante de todas as sondas que já lançamos. Elas foram enviadas ao espaço em 1977 com o objetivo de explorar os planetas externos do sistema solar, como Júpiter e Saturno. Na época, elas nos enviaram imagens e dados incríveis sobre esses planetas e suas luas, revelando detalhes que nunca tínhamos visto antes. E ao longo de suas trajetórias, acabaram indo muito além, onde encontraram um ambiente muito diferente do que se esperava. Cada espaçonave carrega um disco de ouro contendo sons e imagens da Terra, com uma mensagem para possíveis civilizações que possam encontrá-la. Carl Sagan era bem amigo meu, e eu o chamei e disse, Ei, você estaria disposto a criar algo para colocarmos na sonda Voyager? Ele respondeu, sim, com certeza. Mesmo em um cenário em que, a cada ano, sondas cada vez mais avançadas são enviadas ao espaço, as Voyagers continuam sendo uma das maiores realizações da humanidade na exploração espacial. A sonda que explorou os gigantes gasosos e alcançou o espaço interestelar. A Voyager 1 foi a primeira sonda a sobrevoar Júpiter e Saturno, os maiores planetas do sistema solar, aproximando-se de Júpiter em 1979 e de Saturno em 1980. Quando os primeiros dados chegaram, foi possível observar as tempestades gigantescas de Júpiter, como a grande mancha vermelha e a descoberta de seus anéis finos e escuros. Além disso, a sonda nos presenteou com imagens das luas de Júpiter, como o Io, a mais vulcânica do sistema solar, e Europa, que pode abrigar um oceano líquido dez vezes mais profundo do que os da Terra, sobre a sua superfície gelada. Em Saturno, ela revelou detalhes da composição dos seus complexos e variados sistemas de anéis, compostos principalmente por partículas de gelo que refletem a luz do Sol. Além disso, trouxe informações sobre suas luas, como o Titã, que possui uma atmosfera densa de lagos de metano, e Encélado, que apresenta gêiseres de água saindo de suas fissuras. Essas descobertas, enviadas pelas Voyagers, mudaram significativamente a nossa visão do sistema solar. A Voyager 1 havia terminado e agora se afastava do sistema solar em um ângulo acima do plano dos planetas. No disco transportado pelas Voyagers, feito de ouro, estão gravados sons e imagens da Terra, como uma mensagem, para possíveis civilizações, demonstrando o desejo humano de se comunicar com outras formas de vida. Não é possível descrever a Terra em cem imagens. Não é possível descrever a Terra em mil imagens. Mas a essência da arte está em pegar algo pequeno que pode representar o todo. A escolha do ouro para criar o disco se deve ao fato de ser um metal nobre, que não oxida e nem se corrói facilmente. Isso significa que o ouro pode preservar as informações gravadas no disco por um longo período, mesmo em condições hostis do espaço interestelar. Além disso, esse material possui um brilho característico que pode chamar a atenção de qualquer ser que o encontre. O design do disco inclui informações sobre a Terra, os humanos, a nossa cultura, instruções para reproduzi-lo e um mapa da localização do sistema solar obtido através da triangulação de pulsares conhecidos, um tipo de estrela altamente energética que pode ser observada a grandes distâncias. em 2012, a Voyager 1 saiu da heliosfera, a bolha magnética que envolve o sistema solar, tornando-se a primeira sonda a adentrar o espaço interestelar. Ela revelou que o espaço, além do sistema solar, é consideravelmente diferente do que estamos acostumados. Nesse ponto, o vento solar colide com o meio interestelar, criando uma enorme onda de choque. Esse espaço interestelar tem densidade, temperatura e campos magnéticos diferentes do espaço dentro da heliosfera. As Voyagers estão tão distantes que, ao olharem de volta para o Sol, este é apenas um ponto de luz. Elas precisariam de um telescópio excepcionalmente poderoso apenas para avistar a Terra. Atualmente, a Voyager 1 continua a enviar sinais para a Terra, mesmo após mais de 40 anos de missão. O desafio tecnológico e científico da comunicação com a sonda aumenta a cada dia, exigindo precisão e paciência, especialmente considerando que a antena da sonda transmite dados a uma taxa de 160 bits por segundo, uma velocidade muito baixa em comparação com as atuais. Para termos uma noção, enviar uma foto de 1 MB com essa velocidade levaria mais de 1 hora e meia. Enquanto uma velocidade de 17 megabits por segundo, a média da velocidade 4G no Brasil levaria menos de 1 segundo. A sonda executa todas as suas funções com uma potência de 23 watts, o que equivale a uma lâmpada fraca. Os sinais enviados pela sonda levam cerca de 20 horas para chegar à Terra, mesmo viajando à velocidade da luz. Eles são captados por grandes antenas parabólicas da rede Deep Network da NASA distribuídas pelo mundo. A Voyager 1 continua a operar bem, apesar da sua idade avançada e de estar a uma distância de 23,3 bilhões de quilômetros da Terra. Ela possui um detector de raios cósmicos, um magnetômetro, um detector de ondas de plasma e um detector de partículas de baixa energia, todos ainda operacionais. No entanto, alguns sistemas foram desligados para economizar energia. Recentemente, a NASA testou os propulsores de correção de trajetória que não eram usados há 37 anos para reorientar a sonda e manter sua antena apontada para a Terra. Esses propulsores, mais potentes e eficientes do que os propulsores de controle de altitude que estavam se deteriorando, passaram por um teste bem sucedido, prolongando a vida operacional da sonda. A equipe também desligou alguns aquecedores de instrumentos adicionais para economizar energia e manter os instrumentos científicos funcionando. Embora os aquecedores sejam necessários para evitar que os componentes congelem no espaço interestelar, a equipe tomou essa decisão na tentativa de economizar energia. e desde então, os cientistas da missão monitoram a temperatura dos instrumentos e decidem quais aquecedores podem ser desativados sem comprometer a missão. Ao longo do tempo, a equipe planeja desligar alguns instrumentos científicos não essenciais, priorizando os instrumentos que medem os raios cósmicos e outras características relevantes do espaço interestelar. Com essas manobras, a NASA espera manter pelo menos um instrumento funcionando até 2025. No melhor cenário, eles acreditam que a sonda possa continuar operacional até algum ponto na década de 2030, mas isso não é garantido, pois depende de vários fatores, como o estado dos geradores que produzem a energia elétrica da sonda e o uso e desempenho dos propulsores que orientam as antenas da sonda para a Terra. O destino final da Voyager. Apesar de a sonda estar destinada a encerrar sua vida útil em pouco mais de 10 anos, isso não significa que ela concluirá sua jornada. Viajando a uma velocidade de 61.500 km por hora, ainda levará muito tempo para alcançar outras estrelas devido às grandes distâncias que a separam. Atualmente, a Voyager está a mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra, o que equivale a mais de 150 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Em uma das imagens capturadas recentemente pelo James Webb, a escala de distâncias no espaço fica claramente ilustrada, especialmente quando comparamos a posição da Voyager 1 representando o alcance máximo atual da nossa tecnologia no espaço. Nessa região, conhecida como Nebulosa Carina, uma maternidade estelar onde inúmeras estrelas nascem a apenas 7.500 anos-luz de distância, considerada a nossa vizinhança em termos cósmicos. Estimativas atuais indicam que a Voyager 1 passará próximo à estrela Gliese 445 na constelação de Camelopardalis daqui a cerca de 38 mil anos, sendo essa a estrela mais próxima que ela encontrará. A Gliese 445 é uma estrela anã vermelha, com cerca de um terço do tamanho e da massa do Sol. Apesar de a estrela possivelmente ter planetas, até agora eles não foram detectados por nossos telescópios. A Voyager 1 também se aproximará de outras estrelas no futuro, mas a uma distância maior, como Sirius, Vega, Altair e Procyon. No entanto, é quase que certo que quando isso acontecer, a humanidade já terá deixado de existir há muito tempo no universo, independente do nível tecnológico alcançado. Vega é uma estrela bastante conhecida, ela tem mais ou menos duas vezes a massa do Sol e 2,4 vezes o raio, sendo 40 vezes mais luminosa do que o Sol. Ela tem um disco de detritos ao seu redor que pode indicar a presença de planetas ou exoplanetas, mas nenhum foi confirmado até agora. Mas você deve estar se perguntando qual é o destino final da Voyager. Afinal, com um tempo praticamente infinito para viajar no espaço, é natural pensar que em trilhões de anos ela alcance em algum momento algum lugar distante. A realidade é que a Voyager nunca sairá da Via Láctea. Isso acontece porque ela não possui velocidade suficiente para superar a gravidade da nossa galáxia, que tem um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz e mais de 200 bilhões de estrelas, na esperança de que algum dia alguém as encontre. Toda a exploração planetária para mim é uma história sobre anseio. É um anseio por nos conhecermos, por entendermos o significado de nossa própria existência. É um anseio por comunicar, por dizer ao Universo que estamos aqui. Nos conheça! Onde você está? Como você tentaria se comunicar com uma civilização totalmente alienígena? A suposição é que compartilhamos o mesmo universo físico que as leis da física aqui na Terra parecem ser aplicáveis em todos os lugares. A ciência e a matemática seriam algo com o qual poderíamos nos comunicar com eles com relativa facilidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL